E aí ó, peguei um peixinha rapaziada ó, a varinha molinha rapaz Rapaz, que pancada, ó o peixinho Ó rapaz, o sapatão engordo ó, ó Pesão, pesão Fala rapaziada ó, pescaria de hoje, o homem tá aí de novo ó, tio Carlin O tio Carlin tá ali, na área, vamos sair pra mais uma pescaria, joga a linha na água, só pega peixe com a linha na água, na zona na água Ó, naviozão passando ali, Michael lá atrás, outro pescador bom ali ó, pesqueiro de hoje é lá ó, lá não pisca, será que vai sair um sarguinho aí ó, tio Carlin Vai sair, fé em Deus ó Então, acompanha a pescaria até o final aí ó, as matadeiras já tão aqui ó, vou mostrar aí como que a gente sobe na pedra ali, acompanha o vídeo aí tá o final, tamo junto Ali ó, pedrinha tá ali, hoje tá calmo, tá tranquilo pra subir ali, só pode subir na boa aqui né Carlin Só, só na boa, abaixa tá ali ó, a gente sempre sobe em cima até Ali ó, outro pesqueiro bom também ó Maré tá cheio agora, mas daqui a pouco dá pra subir É, aí ó, tamo chegando na pedrinha aí Ele encosta o barco aqui ó Hoje tá calmo, hoje tá até tranquilo de subir Esperar a maré subir É, vou ter que ficar em pé aqui Tem que ficar em pé porque tá, a maré já secou um pouco, já tô em cima Pegar as varinhas Pegar as varinhas Aí ó, aí ó, passamos as coisas, tamo na pedra Agora o Carlin vai apontar o barco ali Pra ele subir também Ó lá, ele vem puxando pela corda aqui ó O barco vem encostando ó O garaté tá agarrado aqui ó Agora vai Encostou Ó, deu um balançozinho de água, tem que esperar Aê, agora é só arrastar os brutos Agora é só alegria Jogar na água pra os bichos encostarem né Carlinho É, depende de jogar, tá sempre jogando o engordozinho A gente quebra o sururu, joga no pesqueiro pra poder o peixe encostar É, quebra bem mesmo ó Marreta aqui é boa Aí ó, só aí, joga aqui na beirinha ó Tudo encostadinho na pedra Tudo encostadinho na pedra mesmo ó Não precisa jogar longe não Não precisa jogar muito de vez não, só esse pouquinho já O peixe encosta Vamos jogar linha na água aí agora Aí ó, peguei o peixinho aí rapaz E agora a varinha molinha rapaz, como que a bicha trabalha Ele não é grande não, ó, o saguinho Sarguinho pequeno ó Uma varinha flexível aqui É Dá uma briga pra ele Olha aí Na varinha molinha rapaz, o bicho briga bem ó Pegou bem no beicinho mesmo Aí ó, sarguinho de beijo Dá pra vida Foi embora Zinho ó, ó lá Ó lá, ó, ó Outra Rapaz Outro sarguinho Aqui Na varinha molinha rapaz O bichinho faz uma Aí rapaziada ó Outro sarguinho ó Só foi o carlinho quebrar o engordo que o peixinho encostou Aí ó Outro sarguinho de beijo Segundo esse aqui hein Vai pra vida, vai pra liante o carlinho ali Ó Onde ele me mordeu Aí ó Ó onde o caranguejinho me mordeu A marca do bicho O mago pegou um sarguinho aí Vai soltar né mano É Outra vinha Hoje vou fazer o mesmo esquema aí que o carlinho usa Não vou botar distorcedor não O chumbo já tá solto aqui Você passa o anzol ó Torce a linha né carlinho É Assim nem precisa de distorcedor não Chega aqui Dá dois ou três nó Um, dois, três Aí ó Dei o nó Aí ó Fechou o nozinho Fica assim ó Corta o excesso aqui Aí como é que fica ó O chumbo tá solto aqui Anzolzinho 14 Porque aqui não Vai ser uns peixe médio né Não vai ser muito peixe grande Bate aqui Aí ó Aí ó Rapaz Peixinho mais forte Sarguinho de vez Outro sarguinho Aí rapaziada Só foi carlinho jogar o engordo Peixinho encostou Não é grande não Mas Aí Sarguinho de vez Já até perdi as As contas Aí ó Rapaz A varinha molinha ó Olha o bodoque que faz Outro sarguinho ó Já perdi as contas ó rapaziada Não tá saindo Não tá saindo o grande Mas Tá dando pra brincar aí É não tio Carlinho? Ah não É Só quebrar o engordinho Que ele encosta Aí ó Outro sarguinho Já nem sei quantos eu peguei Apago Aí ó Aí ó Olha aí É eles que tão roubando a isca Vai embora bichinho Vai chamar seu pai pra gente Rapaz que pancada É um peixe Pesado já Só bateu o engordo Rapaz Dentão Dentão Ele deu uma pancada Eu tomei um susto Peguei ele aí tio Carlinho Peguei ele Peguei Aê garoto Olha aí Dentãozinho bonito Viu só? Bateu o engordo Dentãozinho entrou Mas deu uma porrada Aí rapaziada Já tamo arrumando as coisas aqui Hoje a pescaria foi essa aí Não saiu peixe grande Mas deu pra brincar Na varinha de babuí Né tio Carlinho? A brincadeira foi boa Isso aí Saiu sargal Mas Tá bom Deu pra brincar Deu pra brincar aí Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo aí Tamo junto